I stay awake until the first glimmer of sun hits the horizon I am afraid of the dark, no one to talk to Calibri me sis 777 E tudo começou dentro do shopping O segurança me parou e eu com duas glock Os fãs me esperando pra tirar foto Cansei de me falarem, você não pode Agradeci a Deus por não ir preso 5 gramas é foda, mas saí ileso Os haters que se foda, era pro eu uso Foda-se o que falo, mano, eu te odeio Misturei com deina no copo Simbalta ou de cuch pra ver se fica melhor Hoje posso comprar o que eu quero Pra quem veio do nada, seja seu próprio sol Conquistei congelando panteca Nigas no game no cap Proposta de um milhão Me tornei o ídolo do trap Sucesso nas quebradas Progresso pro zero E tudo começou dentro do shopping O segurança me parou e eu com duas glock Os fãs me esperando pra tirar foto Cansei de me falarem, você não pode Agradeci a Deus por não ir preso 5 gramas é foda, mas saí ileso Os haters que se foda, era pro eu uso Foda-se o que falo, mano, eu consigo Misturei com deina no copo Simbalta ou de cuch pra ver se fica melhor Hoje posso comprar o que eu quero Pra quem veio do nada, seja seu próprio sol Conquistei congelando panteca Nigas no game no cap Proposta de um milhão Me tornei o ídolo do trap Sucesso nas quebradas Progresso pros irmãos E tudo começou dentro do shopping O segurança me parou e eu com duas glock Agradeci a Deus por não ir preso 5 gramas é foda, mas saí ileso Eu sentei que se foda, era pro eu uso Foda-se o que falo, mano, eu te odeio Foda-se o que falo, mano, eu te odeio Mânucinho o te odeio Skirt Hotstar, bitch Yeah Skirt Yeah 7 Weee Ha 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 Hell, Trap, bro Skirt Weee Gang